Também na sessão de terça-feira, a presidente da Câmara, Naide Brito, falou sobre a necessidade de implementar um mês de referência ao combate ao feminicídio em Lauro de Freitas. O combate ao feminicídio é importante, eu acho que no Brasil, né? A gente trabalhar com essa temática que é sobre morte de mulheres, motivada exatamente pelas agressões e pelo fato de serem mulheres. É importante que estejamos trabalhando esse combate à violência contra a mulher e nada melhor do que a gente fazer uma campanha e instituir o mês que a gente dedique a essa discussão através de palestras, de seminários, de audiências e da conscientização da melhor forma possível. É uma das formas que a gente está trabalhando para se diminuir o índice de violência contra as mulheres em nosso município.